Já vou mandar Já estamos ao vivo Já estamos ao vivo Já estamos aparecendo Já vou mandar um link pra vocês Galera, estamos juntos Estamos lá Aqui Beleza pura Aqui também Está no ar, né? Nosso primeiro assistidor Grande Zan Lorenz E Cauã Medeiros Nossos sócios Do TV Voz da Vila Estamos chegando, a galera está chegando Michelle e Luiz, um abraço Cauã Medeiros, um abraço Todos vocês Vamos esperar a galera chegar Pra gente apresentar todo mundo Beleza? Muito bem Vamos lá Jô Edu Maia Boa noite, Gustavo Boa noite também, Gustavo Vamos chegando, galera Já já vou apresentar Os nossos participantes de hoje, gente Deixa eu ver aqui E aí Salve, salve Salve, salve Cauã Galera toda aí Curtindo Já chegando Pro TV Voz da Vila de hoje Que está Sol top Muito mais É isso aí Bom, galera É isso aí Estamos chegando com mais um Roda Vila ao vivo Muito bem, muito bem Ó Hoje temos um convidado especialíssimo Além das presenças Que a gente já está acostumado, né, cara? Nossa galera aí Show de bola Que está aqui pra poder Fazer essa apresentação Desse programa maravilhoso Tá? Deixa eu tirar aqui Os comentários da galera Aí Seguinte Yuri O grande Yuri Rect Está chegando aí Bora fazer esse programa Ou, Yuri? Salve, Edu Salve, Nelo Seja bem-vindo Aí O Voz da Vila Fala, Felipe Beleza? Boa noite Isso aí, galera Vamos comentar Isso aqui E aí Como é que está você, meu amigo? Fala, galera Boa noite a todos Boa noite, Edu Boa noite, Yuri Boa noite, Nelo Prazer te receber aqui No nosso programa hoje Vamos comentar um pouquinho aí Sobre as polêmicas Recentes polêmicas Que estão no ar E comentar um pouquinho também Dessa volta do campeonato Né, Edu? É isso aí É isso aí E nosso convidado especialíssimo Né, cara? Nelo Mortoli Muito obrigado Por ter aceitado Nosso convite Legal, gente Agradeço demais Sua presença aí E bora-se embora Vamos começar aí O programa Que a galera Está bombando Bombando Já tem vindo Uma galera aqui, cara Já está mandando uns abraços Tem gente já comentando polêmicas Aqui já Já vou dizer já cedo Então o negócio hoje Vai pegar fogo Nelo Hoje nós temos um oferecimento Do Saúeno aqui Né? É importante Queimações nesse momento É importante Gente, bacana Boa, tem um vinho ali Tem um vinhozinho pra Essa noite Ia ter uma cerveja, né? Ia ter uma cerveja Bom demais Bom demais Depois eu vou preparar o meu Nescau Top demais Gente, o seguinte Eu acho que vamos Pra começar Vamos falar sobre Vamos falar sobre o jogo rapidinho E depois a gente entra sobre É... Numas conversas mais Mais bastidores com Nelo E tudo mais O que que foi Essa visão que vocês tiveram Dessa partida de De ontem aí Felipe Bom Cara Como começar Com o nosso tricolor, né? Quatro meses 126 dias Sem futebol É... Um jogo assim Que o Paraná Desde o começo Tentou se impor Mas você vê que o time É limitado, né? Você vê que o time Tem suas limitações É... Apesar de o O Alan Al Não conseguiu fazer Os trabalhos É... Coletivos, né? Que seriam necessários Nesse momento Mas você vê que o time Ainda... Cara Falta uma coisa ali Falta uma coisa ali Você precisa de peças De reposição Pra mim O Thiago Alves Fez muita falta Eu acho que se o Thiago Alves Fizesse no jogo Junto com o Bresson Desde o começo Poderia ter sido outro jogo Mas... Tivemos Alguns assim Eu achei que Algum... Algumas peças Foram Foram importantes No jogo Achei o Alisson Seguro Achei o Fabrício Sempre, né? O Fabrício Ele tem uma visão De jogo Muito importante Acho que o Fabrício É... Não tem outro Outro... Outro cara No time Pra ser no elenco Pra ser capitão Se não for o Fabrício Acho que um cara Centrado É... Perde bola Ele dá dura Nos caras mesmo Sem... Sem... Se estenejar Então... É... Acho que ele é um cara Ontem se sobressaiu E... Particularmente Gostei bastante Do Gustavo Mosquito Ontem Ele já teve outros jogos Que a camisa do Paraná Não achei ele... Não tinha visto ele assim Tão mais solto Pra jogar Como foi no jogo de ontem Tá mudo Ah, foi mal Júri, o que você achou Da partida de ontem, Júri? Cara É... Eu achei Um jogo morno Né? O Paraná Ele teve um leve É... Uma leve No primeiro tempo É... Ditou o ritmo do jogo Criou ali As principais oportunidades Né? Mosquito Tava... Tava avançando bem O... A gente teve Um chute Que passou muito perto Do... Do... Do volante Caraca Me deu branco Agora Carlos Dias Eu ia falar Caio Caio Dias Mas... Me veio a cabeça O Caio Henrique Que tava no Fluminense Cara Mas enfim O Carlos Dias O Carlos Dias Ele É um volante Que vem se destacando Aí, né? Uma joia rara Da base Mas também Não dá pra Criar expectativa Em cima dele Ele é volante Né? E aí A gente ficou Dependendo muito Da criação Do Mosquito Que praticamente Tava indo Pro ataque Sozinho O Rafael Alemão É um cara Que... Poxa Ele... Eu não sei Se ele tá À vontade Na posição Que escalam ele Eu sinto Que ele ainda Não conseguiu É... Ter bons Desempenhos Tá Muita insegurança Dificuldade De posicionamento Então Não conseguiu entender E o... E o Bressan Que é a nossa grande estrela Ele acabou saindo No... Precocemente Né? Antes dos 40 minutos Do primeiro tempo E aí O time Perdeu confiança Porque o craque Do time saiu E aí A gente No segundo tempo Foi... Não foi dominado Pelo Coxa Longe disso Mas O Coxa Num contra-ataque Num erro Surgiu do próprio Rafael Alemão Perdeu uma bola Foi se meter Lá na Na zaga Perdeu uma bola E o Coxa Foi oportunista O grande jogador Robson Que é um... Acredito que é o destaque Do Curitiba Fez o gol Robson já passou Por aqui, né? E... Enfim Eu acho que A gente está precisando De nomes no ataque Reforços Para o setor de criação Porque o Musquito Sozinho Não dá para depender dele E o Bressan Ainda está se Se recondicionando Fisicamente Mas Enfim A gente vai falando Do time Mais no decorrer Do jogo Eu vou Para o Nelo Morlotti Para ele comentar Sobre a partida de ontem É isso aí, Nelo E aí? O que você achou? Bom Eu sou um otimista Por natureza Eu acho que o clube Correspondeu O time Correspondeu As limitações Que foram impostas No período da pandemia A gente teve Muito tempo parado Depois aqueles treinamentos Virtuais E depois Só bem no finalzinho A gente conseguiu ter Um trabalho coletivo É um grupo Que já se conhece Eu sei que o torcedor Cobra reforços Enfim Mas para esse paranaense Infelizmente A gente não pode contar Por exemplo A gente já tem O Biteco Treinando com o grupo Está bem Só que não pode jogar Porque não está escrito A gente tem o Salazar Que pode ajudar Pode contribuir Para um novo sistema De repente se o Ala Quiser trabalhar Com um sistema De três zagueiros O Salazar Está disponível Hurtado E treinando bem Então há essa expectativa Por parte do torcedor Com relação a estreia E esses nomes Mas infelizmente Para o paranaense não O que a gente viu ontem Foi um detalhe Um detalhe É importante Porque detalhe Muda o panorama O Curitiba conseguiu Um gol A gente está Eu concordo com vocês Gustavo Mosquito Acho que foi Um atleta Que a gente consegue ver ele Como um atleta potencial Mas tem muito ainda Para lançar A gente tem muita coisa Para melhorar Tem muita situação De jogo Que nós precisamos melhorar Não tem nada perdido ainda A gente tem o jogo de volta Eu como disse Sou um otimista Acho que a gente pode Tire a notícia hoje Que o Bressan Aparentemente Pode estar disponível Para o jogo De quinta-feira E acho que ele é Uma peça Fundamental Porque ele é um motor Sai dos dois lados Ele consegue ter uma visão Muito própria do jogo Contribui demais Além da bola parada dele Ser muito qualificado Então é isso A gente só precisa ter mais Mais uma vez Nós chegamos nessa condição De estarmos a uma partida De uma classificação Já temos essa condição Na Copa do Brasil Que falta uma partida E agora de novo Nós estamos a uma partida Então Eu espero que esse grupo Agora Esse que está aí Não dos reforços Mas esse que está aí Possam dar a nós Um pouco mais De vontade De garra De empenho Mais do que já estão dando Não falta nada Falta apenas Que a gente consiga Sair na frente No placar Enfim Se impor um pouco mais Até porque Nelo O time jogou melhor Do Curitiba O Curitiba Não apresentou nada O Curitiba Teve uma bola E foi lá Aproveitou Pela qualificação Dos seus atacantes Não por conta De que o time Do Curitiba Rendeu alguma coisa Acho que o Paraná Sofreu realmente Com essa saída Do Bressan Que é o cara Que é o craque Do time A gente não tem Como discutir isso E eu acho Que logo logo Na Copa do Brasil Em sequência Brasileiro Ele com o Biteco Se Deus quiser O Biteco Dessa vez Vai endurecer E vai ser A grande dupla Da Série B Agora Se me permitam Só uma colocação É importante que se diga Que o torcedor Tem isso de uma maneira Muito clara Que há uma aposta Conceitual No time Deste ano E qual é Esta aposta Nós temos Muitos atletas Que vieram emprestados De outras agregações Atletas que talvez Não servissem Para ser titulares Como o Marcelo Por exemplo No Cruzeiro Enfim Então é uma aposta Que a diretoria Vem fazendo Para poder Recompor as suas finanças Muita gente vai dizer Ah, mas isso é bobagem Isso é balela Não é bobagem Não é balela Porque nós estamos Fazendo alguma coisa Para poder ter um orçamento Muito adequado A realidade do clube Não fosse essa Maneira De pensar Futebol Com a pandemia Nós estaríamos destroçados O Curitiba Que ganhou de nós ontem Fora de campo Está destroçado Tentou há uma semana Fazer um ato trabalhista Não conseguiu Esses atletas Que estão aí Não se sabe Quando vão conseguir Receber os seus salários Já o Paranaclube Com todas essas limitações Esportivas Vem conseguindo Ter as suas finanças Em ordem Conseguir compor Os seus compromissos Em dia Então eu acho Que o torcedor Precisa entender Que o Paranaclube Atualmente É uma instituição Em reconstrução Nós voltaremos Ao patamar Que talvez A gente nunca Deveresse ter saído Mas a gente está Se reconstruindo Se reorganizando É, vai muito Da paciência Galera E eu acho Que tem o Edilson Edilson Souza Aqui Está confiante Aqui na volta Jogo de volta Sairemos classificados Eu acho Que é muito Essa confiança Realmente Que está Faltando Na torcida Desse Apesar de a gente Está Há vários anos Sempre batendo Na trava Em situações Tirando a Série B Que a gente subiu Mas eu sinto Eu estava conversando Outro dia Com os meninos E falando Cara Eu sinto muito A falta do Paraná Trazer alguma coisa nova Alguma coisa nova Para nós torcedor Não é uma coisa nova Para o público Ou para o marketing Não Uma coisa nova Para o torcedor Que é Cara Você chegar Você fazer um jogo Sabe Eu estou cansado De tirar sarro Do flamenguista Do 6x2 Eu queria ver Um 3x0 De novo No Flamengo Eu queria ver Uma vitória Contra o Dente Contra o Curitiba Novamente Eu queria ver Nós ir lá Dar uma surra Dentro do Atlético Lá dentro De volta Montar Uma surra mesmo De chegar o dedo Esse tipo de situação Que Por mais que eu entenda Que a gente está Se reestruturando E que é uma parte importante Eu sinto que o Paraná Ainda faz a falta Essa questão De você montar Uma equipe No começo Do ano Para você brigar Para ser campeão Porque na verdade Querendo ou não O título Que nós temos Chance de ser campeão É uma Série B E o Paranaense Hoje a nossa realidade E hoje é mais O Paranaense Do que é uma Série B Então assim Pô A nossa realidade é essa Então pô O torcedor vive de título Você sabe disso Para você aumentar Uma torcida Depende de título Eu acho que Eu sinto um pouco A falta disso Sabe Certo Mas a gente tem que Respeitar essas etapas Porque hoje Eu vou te dizer Até E a resposta Nos últimos anos Tem sido essa Até para disputar Título de Série B De Paranaense A gente tem Tido dificuldade Então é sinal Que a gente tem Que ter um ponto De partida Um ponto De reconstrução Para poder pensar E vender Essa máxima Para a torcida Olha gente Agora estamos fazendo Uma equipe aqui Com condição E não só de subir Mas com condição De disputar título E isso Tecnicamente é possível Fazer É possível você dar Essa explicação Mas para isso acontecer Você precisa contratar Jogadores Você precisa ter Um trabalho Um planejamento Que te dê Essa possibilidade De pelo menos Ter essa conversa Com o torcedor Conversa franca E sincera Nada de ilusão Nada de iludir ninguém Beleza Yuri Venha tecer Seus comentários E suas perguntas Para o Nelo Não Eu acho Eu acho interessante Essa política Do clube E Não adianta A gente trazer Medalhão Jogador de nome Como a gente fez Quando o Pastan Estava aqui A gente montou Um equipo Cheio de estrelas Querendo ou não A gente tinha estrelas Tinha o Cadu O Carlos Eduardo Tinha O Kleber Reis Na zaga E eu acho Que a gente pecou Na montagem Do elenco De 2018 No Brasileirão A gente pecou Trouxemos jogadores Que eram Já Rotados E comprometidos Fisicamente Sem comprometimento Com o clube E aí A gente vacilou E essa não é A receita Que o Paraná Usou Nos seus anos De glória A gente Tinha bons olheiros Naquela época A gente Em 2003 Uma boa Participação No Brasileirão No Brasileirão 2006 Que a gente Foi para o Libertadores E a gente Tinha um elenco Enxuto Sem nenhuma estrela Era um elenco Que tinha Um grupo Com vários jogadores Medianos E bons E aí A gente conseguiu Ter boas participações E chegar a Libertadores Então O Nelo comentou Isso A gente tem aí A volta do Biteco O Biteco É um cara Fenomenal Que Como você falou Edu Esse é o tipo De jogador Que a gente Precisa ter É um cara Que tem Compromisso Com essa camisa É um cara Que tem Autoestima Eu acho Que isso é importante Além do cara Ter compromisso Com o clube Essa questão Da autoestima Que chegue No adversário E não baixa a cabeça O cara joga De cabeça erguida Muitas vezes A gente Contra o Atlético A gente Joga contra esse clube Que é um clube Extremamente arrogante Uma torcida arrogante Com um dirigente arrogante E às vezes Tinha um cara Que a gente Abaixava a cabeça Para os caras Eles Cagavam Lá na vila Falavam Bem o que entendiam E a gente Não se Impunha Então eu acho Importante Além do Biteco Temos aí O Carlos Dias A prata da casa Que é um jogador De presença Um cara Que eu acho bacana A postura dele Dentro de campo E é isso A gente Apostar nesses jogadores Que não onerem O orçamento Do clube Tenham um compromisso Com a nossa camisa E que E que a gente Consiga ter São apostas Apostas Mas que Que não onerem O nosso orçamento Então Eu penso que é assim A montagem Do nosso elenco Tem que ser dessa forma A gente Caprichar Nesse Departamento Nesse departamento Que faz as convocações Eu até comentei Com o Nelo No passado No retrasado No jantar Do clube Como que estava Se há mesmo Um departamento De inteligência Quem que faz Essas contratações Porque Eu acho que é esse Que tem que ser O foco Central Não concentrar Num dirigente De futebol Como foi o caso Do Pastana Em 2018 A gente contratar Técnicos Pessoas Por carteira assinada Mesmo Pessoas técnicas Para fazer Esse recrutamento De jogadores No mercado Nacional Sul-americano Então eu queria saber Do Nelo Se Se há Um departamento Se está concentrado Numa Ele que Tem um acesso Ao clube É um grande Consultor Do clube Então eu queria saber Do Nelo O que ele Me diz Veja Iori Edu Felipe Primeiro assim A questão envolvendo O Pastana Talvez pouca gente saiba Talvez pouca gente Tenha conversado Pessoalmente com o Pastana Ele deixou Duas situações Conosco Para nistizar A situação De 2017 Onde ele monta Um time Extremamente barato Se valendo Alguns atletas Emprestados Outros contratados Mas com uma folha Muito baixa E nós fomos Para o caminhão De bombeiro E comemoramos O acesso Em 2017 Todo mundo pegou o Pastana E ele veio E disse Pastana Você é o cara Aí veio O campeonato brasileiro Da série A De 2018 E o Pastana Estava lá Para montar o grupo E tal E ele mesmo Afirma E disse isso Em várias entrevistas E tal Que teve erros Errou em alguns pontos Nós tínhamos um orçamento Talvez O mais baixo E os números Indicam isso O mais baixo Entre as 20 equipes Fizemos uma folha De pagamento Razoável Que acabou Orelhando o clube E apesar De tudo isso O clube conseguiu Pagar muito compromisso Mas enfim O nosso resultado Esportivo Foi muito ruim Mas o Pastana É um cara Que conhece muito Do futebol Sabe se cercar De analistas Tem excelente Relacionamento Na bola Com outros dirigentes O mundo do futebol É uma confraria Gente Não vamos imaginar Que exista essa rivalidade A rivalidade é quando A bola rola Mas os dirigentes esportivos Eles se conhecem O Pastana Tem inúmeros atributos Muita gente Que está me ouvindo agora Pode dizer Pô, você está louco Você não conhece o Pastana Eu conheço Eu sei o que estou dizendo O Pastana é um cara Que conhece Tem um bom relacionamento Você fala De qualquer atleta Da série A B, C, D Enfim Ele sabe de cabeça Conhece potencial Conhece sistema de jogo Conversa com treinadores E comissão técnica De igual para igual O que é muito raro Hoje em dia na bola Isso é um diferencial Que ele tem E eu tenho que destacar Como sendo Uma qualidade Mas infelizmente Em 2018 Não deu certo As coisas não funcionaram O Paraná Clube O Paraná Clube tem sim Departamento de Inteligência O Paraná tem Algumas pessoas Que cuidam disso Que analisam jogadores Mas há no futebol Ao lado da ciência esportiva Da análise fundamentalista Da análise esportiva Do atleta Que jogou lá Por exemplo No América Do Rio de Janeiro Que você traz para cá Que às vezes muda Então há muita subjetividade No grupo E às vezes É esse o ponto Que acabaram dando certo Se dependêssemos Só de análise E de relação fundamentalista O Corinthians O Flamengo O São Paulo Enfim Todos eles Sempre seriam os campeões Porque Se baseiam nessa ciência Contratam Esses jogadores Fazem bons negócios Depois E tudo dá certo Então não depende só disso O clube tem Uma conjunção de fatores Há uma série de coisas Dinheiro é uma delas Esse tipo de análise é outra Mas é uma conjunção de fatores E o Paraná Clube tem na sua tradição É isso que o torcedor Precisa resgatar na sua memória Nós temos na nossa tradição Pessoas que conhecem o futebol Nós somos Muito superiores A Atlético e Curitiba Nessa questão Porque nós temos Entre nós As pessoas que Que vem Que fundaram as nossas camisas E mesmo Quando já Paraná Clube Pessoas muito qualificadas Para a bola Nós entendemos de bola Infelizmente Nos últimos tempos As coisas não têm Funcionado muito bem Por fatores financeiros Por herança maldita De penhora De tirar O nosso recurso Da boca do caixa Que a gente não consiga Pagar atleta E coisas do jeito Então infelizmente Não tem dado certo Mas a nossa tradição Tricolor A nossa tradição Paranista Que vem de todas as camisas Que nos fundaram São de pessoas Que conhecem bola Que conhecem futebol Em Curitiba Ninguém conhece mais futebol Do que os paranistas E as nossas tradições Então Se nós tivermos condições De reequilibrar o clube De readequar as nossas finanças E fazermos valer Estas boas pessoas Que eu estou aqui relatando Eu tenho certeza Que nós vamos montar Bons times Aí para frente Nós vamos ter Condições de organizar isso Mas para isso É importante Que o torcedor perceba Que a gente precisa Se reorganizar Muito bom Eu fiquei um tempo Realmente afastado Por questões profissionais E vocês sabem bem O que é isso A gente precisa Mover a nossa vida Mas nunca deixei O meu coração Tricolor de lado Quando retornei Que o Leonardo Conversou comigo E disse Me ajuda em algumas Questões políticas Enfim Eu vim E tive como compromisso Pessoal Atender o clube Na questão Vila Capanema Como vocês sabem É uma ação judicial Que tem já Montando 50 anos Nós trabalhamos Numa legislação Tivemos a felicidade De ver o presidente Michel Temer Assinar uma medida provisória Que contemplava o clube Com a possibilidade De a gente regularizar O nosso imóvel O imóvel Vila Capanema É uma posse irregular A gente discute isso Na justiça E enfim Passada essa questão Hoje a gente está Muito próximo De ver A avaliação final Por parte da SPU Que é a Secretaria Do Patrimônio da União Finalizado Para que a gente consiga Então implementar ali Um novo estádio E sim Tenho Inúmeras expectativas Tenho conversado muito Com o presidente Com o Oliverio Machado Que também é o segundo Vice-presidente Com o Casinha Que também agora É vice-presidente do clube Com o presidente Dos conselhos A gente está muito afinado Muito antenado Nesse processo Estamos contando Com um grupo De engenheiros E arquitetos Paranistas Alguns que compõem O conselho Outros que não compõem Enfim Nós estamos fazendo Um trabalho muito legal Muito bonito Para apresentar Para a SPU Parte dele já foi apresentado Para termos Nos próximos dias Aí A ideia De vermos Um contrato Uma minuta de contrato Onde Depois de celebrar Esse contrato A gente regulariza A água A gente tem A questão Do passado Resolvida E a questão Do futuro Que é a sessão Onerosa Que seria Uma espécie De locação Com uma possibilidade De compra Conforme manda A legislação Então Assim Para resumir A conversa Tenho enorme Expectativa De poder Trazer Nos próximos dias Para o nosso torcedor A ideia De um projeto De um projeto Real De um projeto Que não é ficção Que não é peça Retórica E nem peça Abstrata Que é encaminhada Para jornal Para poder iludir O torcedor Nada disso É alguma coisa Muito real Alguma coisa Dentro da realidade Do mundo Porque hoje Mudou a concepção Dos estádios Como vocês sabem Os estádios terão Menos pessoas E muito mais tecnologia Então a gente Pretende Pretende Encaminhar Projeto Que tem a ver Com Muita tecnologia Aproveitando A sequência Do 5G E você Edu Trabalha na área De energia E tecnologia Sabe bem O que eu estou dizendo Hoje Grandes grupos Internacionais Estão se aventurando Pelo mundo Nessa brilho Que envolve Os chineses E os americanos Para a instalação Do 5G Aqui no Brasil Ainda depende Do presidente Bolsonaro Se convencer Que o sistema Chinês É muito melhor E está muito mais Anticipado Do que o sistema Americano Mas se isso acontecer Nós podemos ter Uma arena esportiva Não gosto De falar O nome arena Para não fazer Comparação Mas um estádio De futebol Que tenha Latência zero Nas suas transmissões Que possua Diferentes câmaras Em diferentes setores Do estádio Para poder trazer Análise de desempenho Para qualquer equipe Que jogar lá Que vai ser A grande sensação E coqueluche No futebol nacional As equipes Do eixo Rio Sampão Vão pagar dinheiro Grosso Para vir jogar Aqui na nossa Vila Capanema Por conta Da tecnologia Que a gente Pretende empregar Então seria A ideia De vender esse estádio Numa associação Com uma grande empresa Uma grande empresa De tecnologia Que queira explorar Estas vertentes Eu tenho conversado Muito com o presidente Leonardo Sobre isso Ele também está É muito Gosta da ideia E eu acho Que nós vamos Ser protagonistas Nesse processo Vamos estar Na vanguarda Dos novos estádios De futebol Top demais Top demais Nossa Edu Deixa eu falar aqui Só para A questão do Nelo Ele comentou Do projeto Cara Eu sou muito ansioso Com essas questões Como torcedor Agora Então Só para a gente entender A gente Primeiramente Tem que apresentar Um projeto A SPU E depois Ter essa aprovação Mas assim Você tem uma ideia Em que pé está Esse projeto Porque esse projeto A gente está falando Internamente Arquitetos Engenheiros Etc E aí No caso Então tem Primeiramente Finalizar o projeto Internamente Para depois Apresentar A SPU Então queria saber Duas coisas Prazo Se tem uma ideia De quando Que vai ser apresentado Esse projeto E segundo Na verdade Eu concordo Plenamente Eu acho Que se a gente Conseguir Estar atrelando A questão Do 5G E quem sabe Ter aí Um apoio Chinês Eu acho Que é fundamental Eu não tenho Problema nenhum Com China Não entro Nessa paranoia Desses terraplanistas Que acham Que China É comunista E tudo mais A gente está falando De mercado E em questão De mercado A China está À frente De todos os países Então espero Que seja possível Então queria saber De você Como que está Esse projeto Enfim Veja Nós já passamos Um projeto Que foi apresentado Ao Conselho Deliberativo Do clube Um masterplan Um projeto Onde o clube Mostrava Na verdade A diretoria Mostrava Para os conselheiros Uma ideia Razoável Do que Nós Pretendimos Fazer ali E agora Este mesmo projeto Já está Na mão Da SPU Com ajustes Para que a gente Defina Por exemplo O que é A área onerosa E o que não É a área onerosa Por exemplo O estacionamento Nós teremos O estacionamento Da vila Nós vamos cobrar Por ele Sim Logicamente Estacionamento É uma fonte De renda Para o clube Então Então ela É concebida É concebida Como uma área Onerosa Nós teremos Lá dentro Uma churrascaria Sim Nós vamos explorar Comercialmente Uma churrascaria Dentro da vila Estou falando Em teoria Aqui Pode ser Que a diretoria Defina Mudar Algumas Algumas questões O conselho Deliberativo Que é soberano Mas em teoria É isso Então nós precisamos Apresentar Para a SPU Quais seriam As áreas Onerosas As áreas Que nós vamos Explorar Comercialmente Com base Nestas informações Eles vão Apresentar Um cálculo Para que a gente Possa celebrar O contrato Correto Então Se me pergunta De prazo Isso já está Se finalizando Eu acredito Que dentro De 40 dias Mais de 30 dias Enfim O prazo Não é nosso O prazo É dado Secretaria Do Patrimônio Da União Nós teremos Já uma Primeira minuta De um contrato Onde será Estabelecido Esses Parâmetros Do que A gente deve Ter E ter responsabilidade Para poder adequar Mas eu digo Para vocês Eu estou muito otimista Porque estou acompanhando Esse processo Desde o início Desde a legislação Desde Da conversão Da medida provisória Em lei Depois do trabalho Em Brasília Porque a lei Não trouxe Um regulamento Então nós precisamos Trabalhar Precisamos trabalhar Também nesse regulamento E a gente chegou Até aqui A avaliação Foi feita Praticamente Em tempo recorde Entre dezembro E abril Desse ano Apesar da pandemia Então as coisas Da vila Estão caminhando Quero dizer para o torcedor Que não é só Um papel Otimista É um papel Realista O que eu estou contando Aqui Acreditem Talvez a vila Capanema Possa ser o nosso Grande salto Para o futuro Através da vila Capanema A gente consiga Resgatar Essa Esse espírito Que o torcedor Paranense Está precisando Para voltar A acreditar Gente Vamos fazer aqui Um paralelo Com o nosso programa De sócios De hoje Felipe Edu O nosso programa Deu uma travada Aí pessoal Com o Nelo Ele já deve voltar Aí Travou Mas é legal O Nelo Ele é empolgado Ele é Um cara interessante Eu gostei da conversa Acho que Está rendendo legal Aí Você viu Que nós já chegamos A 73 Pessoas ao mesmo tempo Curtindo Simultâneos Está bem legal Está bem legal Voltou Voltou Aruno sócio Então O nosso programa De sócios Hoje Segundo informações Que a gente Descuta Da diretoria Mencionar Nós temos Menos de 2 mil Sócios pagantes Então nós precisamos Ter alguma coisa Para dar ao torcedor Como um ponto De Criarmos uma nova partida Um recomeço Um clube Completo 30 anos E tem menos de 2 mil Sócios pagando E o sócio Que é o melhor Time em campo Que é ser campeão Disso e daquilo Gente Vamos Vamos atender Princípios básicos De realidade Vamos entender Que a questão financeira Ela é fundamental Que a questão De organização Ela é fundamental Que participação Política É fundamental Nós não tivemos A história do clube Tanta participação Política Como nós estamos Tendo hoje O Leonardo Ele é vice-presidente Da CNC Da Comissão Nacional De Clubes Hoje nós somos Protagonistas Nesse processo O presidente Da CBF Liga para o Leonardo Oliveira Quando o que aconteceu Nós tivemos Presidentes do clube Agora História recente De que o cara chegou na CBF No final do mandato E o presidente da CBF Não sabia quem ele era Deu um chá de cadeira No cara de quatro horas Isso é um absurdo Nós somos Paranaclube Gente Nós somos Nós ficamos dependendo Quantos anos De alguns políticos Para resolver a questão Da Vila Capanema Agora chega disso Chega disso Ou a gente Que tem boas intenções Pelo clube Assume essa postura Para resolver de fato E para dizer Me respeito Eu sou paranista Respeito O Paranaclube E é assim que nós temos Nos comportado por aí Só que muita gente Não sabe disso Eu Até por razões Óbvias Aqui não venho Não fico gravando live Divulgando Isso a todo momento Mas o torcedor Precisa saber disso Nós estamos nos em ponto E por isso gente De tanta guerra Por isso de tanta contradição Por isso de tanta oposição Porque tem gente Que não aceita Essa nossa postura Tem gente Que quer acabar Com o arco trabalhista Que é a centralização judicial Para quê? Para voltar a ter penhora Nas bilheterias do clube Para poder favorecer Credor aí Que ficou fora do arco Que não é a dívida trabalhista É a dívida do cível Então Eu queria fazer uma convocação Para os paranistas Vamos nos unir Chega de briga Chega de conversa Nada Chega de mimimi Chega de postura de internet Vai lá e dizer Que isso e aquilo E tal Para com isso Para com isso Nós vamos a lugar nenhum Se a gente não der as mãos agora E não se fechar Todos nós Gostem ou não de mim Não interessa Não é o melhor que está aqui São as ideias É o que a gente está fazendo Você não gosta de mim Tudo bem Maravilha Vá para casa Sem gostar de mim Só que você não querer O projeto da vila Como está sendo concebido É uma incoerência Então você não é paranista Então A minha convocação hoje É para que a gente faça aqui Um pacto Pelo clube Pelo clube Eu também me relaciono No clube Com muita gente que eu não gosto Mas nem por isso Eu estou de costas Para essa pessoa Porque ela está fazendo Alguma coisa pelo clube Então Ou nós entendemos isso Ou sim Ou sim Não é a derrota Para o Curitiba É a derrota Para a nossa instituição Positivo Nelo Filipão Meu querido Você não pode ficar calado Esse tempo todo Não Eu quero o seu palpite Também aqui E a sua pergunta Para o Nelo Ah Só para dizer A galera aqui Cara Está bombando aqui E já chegamos A quase 90 Pessoas se montando A curtida 92 92 pessoas Aproveitando esse gancho Do estádio Reestruturação No programa da semana passada Nós até comentamos Que a torcida Paranista Ela espera por muito tempo Um estádio mais confortável Eu acho que é Se você parar Para perguntar Para Um número assim Dez paranistas Nove vão dizer Que querem um estádio confortável Então eu O clube primeiro Para se reestruturar Tem que começar Por um estádio Que você Tem que trazer mais conforto Para a sua torcida Um estádio mais confortável Logicamente Vai trazer Mas vai engariar mais público Vai engariar mais torcida Levando nesse Esse apontamento O que você fez Sobre Estabelecimentos A serem A serem É Explorados Quanto mais Estabelecimento Tiver Em torno Da Vila Catanema Maior a chance De ser aceito Esse processo Junto A SPU Ou Porque assim Eu penso assim Quanto Mais estabelecimentos Tiver em volta do estádio Entre Estabelecimentos comerciais Lojas Restaurantes Maior Tanto o público Da torcida Do paranista Vai ter acesso Quanto A quinta na cidade Aos demais públicos Você vai ter Estabelecimentos abertos Não Não é bem assim Talvez ao contrário A lógica Quanto menos áreas Menos áreas Exploradas comercialmente Melhor para a União Então vamos supor Se a gente construir Um estádio Que seja Em forma De uma esplanada Percebe? Como se fosse Uma esplanada Que a gente Não tenha muros Que o próprio As próprias Arquibancadas Elas Representem As As Paredes do clube Mais áreas Exploradas É menor A área onerosa Porque a União Vai entender Que ali É uma área De acesso público Então as pessoas Vão poder Percorrer O bairro do Rebouças Com mais facilidade Para a rodoviária De Curitiba Vai transpor A Aos Dinheiros Rebouças Para Darío Lopes dos Santos Nós podemos ter praças Aquelas academias Ao ar livre Que são aparelhos públicos Dentro desta área Então quanto menor A área explorada Comercialmente Mais Rápido Fica o processo Agora veja Nós não dependemos De um De um aceite Nós não estamos Ainda Nós não estamos Numa fase De Depender Da SPU É fato Concreto Nós temos Um acesso Pela legislação A legislação Dar Para O direito De regularizar A área Então não é Um ato Discricionário Da SPU Que vai aceitar Ou não aceitar A lei Nos permite Regularizar Então a gente Só está tratando Do modelo E do estilo Do projeto Para poder Definir Valores Que serão pagos Da parte do passado E da sessão onerosa Que é a parte do futuro Apenas isso Aproveitando Esse Esse trabalho Sobre o projeto Esse projeto Ele já visa Um estádio Para quantos mil Mil espectadores Hoje Tem alguma É simbiótico Ele é simbiótico Como eu disse Para você Nós teremos Um novo padrão De praças De sediação De jogos esportivos Daqui para frente Nós estamos vivendo A pandemia E a pandemia Está ensinando As pessoas Algumas coisas Que Para que esse novo Normal Que a gente tenha Um novo mundo Daqui para frente Estádios de 40 mil lugares Que foram concebidos Para a Copa de 2014 Eles serão Absolutamente Desnecessários Daqui para frente Haverá Uma necessidade De que Essas Novas praças esportivas Elas tenham Muita capacidade De transmissão Tratamento de streaming TV aberta Enfim Muita proteção Para esses profissionais Que trabalham com isso Para os atletas Para todo Todo esse corpo Que compõe O jogo de futebol E que elas sejam Híbridas também Elas sejam Desculpe Que elas sejam Polivalentes Que um estádio de futebol Ele por exemplo Permita Exemplo do que está se fazendo Lá no Palmeiras A realização de um show Que tem uma boa acústica Que você possa permitir Acesso dos carros Na área do gramado Então para isso Uma grama sintética É importante Ela oferece Maior proteção Mas na grande De público Que se estima Nesses novos estádios Hoje Vai variar Entre 20 e 25 mil pessoas Não mais do que isso Então para que responder E aproveitando Esse Esse Porque a gente fala A torcida fala Pô, você vai na vila Você toma chuva Toma chuva E esse estádio Esse processo Esse projeto Seria de 20 e 25 mil pessoas Estádio inteiro coberto Com o acesso Veja Eu digo coberto Para não ter chuva Para ninguém Nós precisamos manter Algumas características Da nossa tradição Ninguém vai Nenhum paranista Em sã consciência Vai querer conceber Um estádio A exemplo do que foi feito No Joaquim América Até porque de lá Saíram quase 400 milhões De dinheiro público Nós não queremos isso Nós não temos Essa intenção De ter esse tipo de recurso Para depois ficar devendo Ter penhora Isso, aquilo E ouvir a imprensa Do Rio São Paulo Dizer que o Atlético É um exemplo De instituição Não tem exemplo nenhum Enquanto tivesse 600 milhões de reais Lá registrado No balanço Penhorado Pela fomenta do Paraná Para mim não tem exemplo Não gostaria de ver O Paraná Clube Nessas mesmas condições O que nós precisamos Perceber É que nós precisamos Ter o estádio confortável Cobertura, sim, claro Fazer o torcedor Não pegar chuva, sim Ter tecnologia Dentro do estádio Maravilha Tudo isso Mas ao mesmo tempo Atender Princípios Básicos De conforto Sem luxo Para que Mármore Granito Para que Louça De alto nível Nós precisamos Ter conforto Mas ao mesmo tempo Entender Que o estádio Precisa Receber A nossa gente Nós Paranistas Nós Temos isso em nós Nós não queremos luxo A gente quer Depois um montinho Agora o estádio Depois nós queremos um montinho Então eu penso que Não se trata de luxo Não se trata de dois anéis Não se trata de nada Megalomaníaco Se trata de alguma coisa Muito responsável Confortável Dentro das limitações Financeiras Que o clube tem Perfeito Como investidor Eu tenho uma observação A fazer Como Nela completou agora A gente tem que viabilizar Isso como investidor Hoje é inviável A gente pensar no clube Fazer um investimento Nessa cifra Um estádio Que você tem que ter Pelo menos 50 milhões Mesmo um estádio Nessas configurações Que o Nelo passou E eu concordo Eu acho interessante A gente pensar Um exemplo interessante É o da Arena do Grêmio Arena do Grêmio É Com grande capacidade Mas é legal Que eles Não é um estádio Com luxo Com utilidade A gente não precisa De um ginásio Como é o caso Do Joaquim Américo Que é um estádio Que eu acho Sem vida É um estádio Sem essência É um estádio Com até um exagero E com lógico Foi utilizado Dinheiro público E financiamento Então Eu acho que a gente Conseguiu usar O conceito Usado na Arena do Grêmio Que teve uma parceria Com investidores E também Destinou Um espaço Para a torcida popular Para a organizada Que é com arquibancada Eu acho que é legal Mantenha a essência Aquele estilo De estádio raiz E lógico A torcida Precisa de conforto Então o conforto O mínimo Tem que ter É totalmente Coberto Pelo menos As arquibancadas Então Eu acho É isso aí mesmo A gente tem Que buscar Um investidor E eu acho Que a gente Tem plenas funções Só que aí Entra aquela questão A gente ter Gente capacitada No clube Com capacidade De ter força Política Primeiramente Essa questão Com o governo Com a União E pessoas Corrujadas No clube Que consigam Desenvolver Plano de negócios Ter rede De network Contratos fortes Porque Geograficamente A posição Da Vila Capanema É excelente Fica no centro Da cidade Próximo A rodoviária Com ligação Ao aeroporto Então É criar um plano De negócio Que é conseguir Atrair um investidor Mas com certeza A única saída É essa Com investidores Um projeto Também Que mantenham As características Populares Da torcida Do Paraná Deixa eu dar um dado Para vocês Desculpa Edu Mas só para concluir Rapidinho O ex-ministro Leandro Cruz Que foi ministro Do esporte É meu amigo E hoje Ele é secretário De esportes Do Distrito Federal O estádio Mané Garrincha No Distrito Federal Foi terceirizado Uma empresa lá Que assumiu E está cuidando Do estádio Tem um outro Ginásio de esportes Do lado Uma verdadeira fortuna Que eles conseguiram Pela gestão Naquele estádio A União Gastou Dois bilhões De reais Para fazer Aquele monumento O Pacaribu Também está Terceirizado Fizeram agora A locação Para o hospital De campanha Lá Do Covid Em São Paulo A estrutura Foi removida Mas eles vão Só vão reutilizar O estádio Em 2023 Mas é uma empresa Terceirizada Que cuida A W Torre Administra as arenas Do Palmeiras E também do Grêmio Então está muito Comum hoje em dia Que existam empresas Do segmento imobiliário Que administrem Que construam É o exemplo Mais ou menos De uma concessionária De pedágio A concessionária Vai lá Ela constrói Por concessão Um determinado trecho E depois explora Então existe sim Esse ambiente de negócios É moderno Está em prática No Brasil Existem grupos internacionais Que querem ter Esse tipo de investimento No Brasil Porque o Brasil É um Falta tudo Em termos de infraestrutura E quando a gente fala De uma arena esportiva Do estádio de futebol E fala principalmente Num conceito De tecnologia aplicada A exemplo Do que se fez Na Fórmula 1 No autódromo do Bahrein Que vocês sabem Que lá se você quiser Comprar o PPV Para assistir um único carro Girando Você pode fazer Então se nós Tivermos aqui Um projeto bastante ousado Bastante de vanguarda Muito bem aplicado Muito bem concebido Do ponto de vista Do plano de negócio E pudermos mostrar isso Para investidores Nesse sentido Eu tenho certeza Que a companhia Se torna viável E a gente consegue Um investidor Eu estou muito otimista Nesse sentido Legal, legal Galera É o seguinte O papo está bom Não estou querendo Não, não Só para lembrar vocês Vocês que estão aí Do outro lado Nós chegamos a 105 pessoas Ao mesmo tempo Assistindo a live Feliz para danar Ô Nelo Trouxe Trouxe o público danado Junto com a gente Legal Não foi para as polêmicas ainda Isso que não foi Para as polêmicas ainda Galera Se você é empresário Se você quer Ajudar O TV Voz da Vila Quer patrocinar Quer atrelar Seu nome A um nome forte Vem com a gente Entra em contato Com a gente Para a gente fazer Um planozinho Bem legal Para vocês poderem Estar com a gente Isso aí é para a gente Poder melhorar Cada dia mais As nossas transmissões Que não vai parar não Toda semana Vai ter de duas De uma a duas lives Pelo menos aí Porque a gente vai ter jogos A volta dos jogos E convidados especialistas Como é o caso do Nelo Nelo Seguinte Galera aqui Está perguntando Cara Nelo Você vai sair Candidato a presidente E Depois eu tenho a pergunta Outra pergunta Mas essa é a primeira Veja Eu sou candidato A contribuir Com o meu clube Eu estou aqui Sou conselheiro do clube Estou do lado Do Leonardo Estou do lado Do Oliveiros Machado Estou do lado Daqueles que gostam E amam o clube E tem boas intenções Para ele Então tem oportunidade Já estive do outro lado Já estive na TV E fui um crítico De gestões passadas Hoje mesmo Eu conversava Com um amigo Em torno disso Então eu já caí Dessa nuvem De simplesmente Criticar As pessoas Por criticarem Hoje eu procuro participar Colaborar com o meu clube Ajudar Isso me realiza Me dá Enorme prazer É essa a minha função Eu não sou funcionário No clube Não tenho relação Financeira nenhuma Com o clube Então eu tenho Esse prazer De poder ajudar o clube E é essa A minha tarefa Nesse momento Aproveitando O teu comentário Muito legal O que eu tenho que falar Turma Nós falamos O Rafael Alemão Realmente Não jogou nada Daí o cara Bê assim Se tivesse essa opção De câmera exclusiva Gostaria de uma câmera Exclusiva Do Rafael Alemão Pode ser É moderno isso Aí a gente consegue ter Por exemplo O Rafael Alemão Por alguns dados Ele é um dos atletas Que mais corre em campo Mas nem sempre Ele consegue concluir Em corre Consegue ter Uma produtividade Mais efetiva Mas é um atleta Que tem grande Produtividade No campo No sentido Participação Então talvez Uma câmera exclusiva Possa ajudar o torcedor A entender melhor O papel de um atleta desse Exatamente Até porque Qualidade ele tem Ele só não consegue Desenvolver Não sei Se é posicionamento Se é opção do técnico Como é que faz Mas enfim Espero que ele Se recupere Não fisicamente Futebolisticamente Falando E apresente O melhor futebol Para a galera É o Alan Alpen Que O Alan Al Dá uma cornetada Aqui O nosso treinador Que tem que Colocar uma câmera No alemão Porque Está insistindo No alemão ainda E não sei Cara Ou posiciona ele melhor Sabe Dá um conselho Adequado Porque Já não é Não é Não é o primeiro jogo Que ele está assim Corre para lá E pouco produz Então Tem que tentar Identificar E qual que é a melhor maneira De colocar ele No escalado Escalar ele melhor Para ter melhor rendimento É isso Isso é a comissão técnica Eu de minha parte Só posso dizer Que eu torço muito por ele Um grande sujeito Atleta Que é do clube Que se ele for bem Fizer gols Tiver produtividade Ele pode ser negociado E o clube vai ganhar Muito com isso Então todos por ele Apenas É o que eu posso dizer É verdade Ô Nelo Agora É É A pergunta De todos Que esse aí Já apareceu Várias vezes aqui Tudo Ô Du Deixa só Antes de entrar Antes de entrar Na polêmica O Nelo Até tocou Em um assunto Que eu acho Que é interessante Que pouca gente sabe E muita gente Se faz a pergunta Nelo Qual que é a tua Relação hoje Profissional com o Paraná Porque muita gente Pergunta O Nelo é funcionário Do clube Não é funcionário É só conselheiro Ele trabalha Como consultor No clube Então Pra gente Deixar isso Claro pra torcida Qual que é a tua Relação Deixar isso muito claro Eu sou conselheiro Do clube Sou ativista Do futebol Eu trabalhei Em várias equipes Eu trabalhei No Alvaí Em 2008 Depois eu fui A Paranaguá Durante um tempo Dei uma rádio lá Aí voltei pra Curitiba Hoje eu ajudo O Paraná Alguns clubes Do futebol Amador Com patrocínios Em 2019 Eu fui também Presidente do Rio Branco E por que Eu falo isso Porque eu acredito E defendo Que as equipes Elas formam jogadores Que elas investam Pesadamente Nas categorias de base Mas também defendo Que as equipes Os times As agremiações As instituições Também formam dirigentes Precisa se formar dirigentes Porque senão Nós vamos ficar como Daqui a pouco Vamos ter que contratar Um dirigente de fora Então eu estou me preparando Eu estou me preparando Estou trabalhando Eu estou estudando Eu estou conversando Com pessoas no meio Eu tenho Excelente relacionamento Acredito eu Assim Aqui sem proselitismo Pra poder um dia Poder ajudar o clube Mais de perto Então hoje A minha relação com o Paraná Eu sou um consultor Eu sou conselheiro do clube Enquanto membro da instituição Mas eu ajudo o presidente Em várias demandas Contribuo ativamente Em questões políticas Eu fiquei responsável agora Por exemplo Na questão De interagir Entre o clube E a prefeitura De quatro barras Como vocês sabem Os decretos Impediam o clube De treinar E nós trabalhamos Nós ajudamos No processo de convencimento Das autoridades De quatro barras Pra que a gente não Perdesse nem um único Dia de treino Então é um trabalho silencioso Um trabalho que talvez Não apareça Mas é esse o meu trabalho Eu sou consultor Na área de relações Governamentais Eu atendo setores Regulados da economia Setores de vacinas Setores de telecomunicações Eu atendo várias empresas Mas é um trabalho Que a gente não expõe isso No currículo Mas posso aqui Compartilhar com os amigos E o amigo Que me conhece E quiser ter uma conversa Franca comigo Sobre o que eu faço Pra viver Eu tenho o maior Prazer de contar Porque não tem sacanagem Não tem contrato Assinado Nas escuras Eu não tenho Nada na minha vida Que possa aí Macular A minha existência E envergonhar As minhas duas filhas A Lorena e a Pietra Então sigo aqui De peito aberto Contribuindo com o clube E sendo um ativista Em prol Das boas causas Do nosso clube Eu acho importante Você Você Pontuar isso Porque Principalmente com a situação Quando você foi presidente Do Rio Branco Saiu da notícia Nelo é presidente Do Rio Branco O pessoal ficou Ué, mas O Nelo não é funcionário Do Paraná Então A torcida não sabia E eu realmente Também não sabia Qual que era a tua relação Com o clube Se era funcionário Se não era E a situação Que eu falei Quando saiu Que você Era presidente Do Rio Branco Ficou aquele clima Mas ué Como assim Um possível funcionário Do clube É presidente Do outro clube Qual que é a relação Se ele está Ativamente Nos motivos Do Paraná Principalmente Do lado político E agora Está com o outro clube Então acho que é bom Você se orientar E ela se orientou Apontar E esclarecer Para a torcida Qual que é a tua Relação com o clube Hoje E foi uma passagem Muito rica Para o meu currículo Para a minha vida Para a minha carreira Para contextualizar Em 2018 Eu tenho uma relação Muito próxima Com a Ramo Logística Que é a empresa De trens aqui E eu Só não consegui A trazer a Ramo Para o Paraná Estou tentando Mas eu consegui Levar para o Rio Branco Claro Eram parâmetros Muito diferentes Orçamentários O que se levou Para o Rio Branco Não é a mesma coisa Que se pretende Para o Paraná E eu desenvolvi Então uma relação Com a Graciosa Que hoje está no Paraná Nós temos um ônibus Que vale quase 400 mil reais Que foi nos colocado À disposição Com o motorista Com uma série De outros implementos Da empresa Graciosa Foi eu que o trouxe Para o Paraná Mas também levei Para o Rio Branco Em 2018 Eu trouxe lá No Ramo Como disse A Jandir Alimentos Então eu fiz Um pool de patrocinadores E levei para o Rio Branco Só que com uma exigência Eu não deixei Na mão do pessoal Para que eles tocassem Eu disse Olha Eu posso trazer Os patrocínios Mas me interessa Ter a gestão plena Do clube E com a ajuda De um amigo Henrique Almato Que é devolvado De Paranaguá Também do amigo Aloniro Marquezine Nós conseguimos tocar E o Pedro Poitivinho Que também foi funcionário Do Paraná Conseguimos em quase Praticamente tocar Todo aquele ano A gente foi para a semifinal Fizemos uma boa programação Para o campeonato estadual Resalvado essas proporções Naturalmente Nas comparações Mas a gente fez um bom trabalho Isso foi muito bom Para o meu currículo Eu aprendi a lidar Com o comercial Com o financeiro Com o departamento de futebol Eu levei o Ed Nelson Para lá Que é a nossa estrela Eu levei o Marquinhos Valsak Que também trabalhou Com aquele preparador físico Levei cinco atletas Da nossa base E que muito me ajudaram lá O Kennedy Que hoje está Aqui despontando Aí no clube Foi atleta nosso O Salazar Foi atleta que eu levei Para o Rio Branco E hoje Por razões aqui De decisão Da nossa diretoria Ele foi aproveitado também Porque é um bom atleta Para fazer uma boa competição Então eu tenho um orgulho danado De feito o que eu fiz Eu estou me preparando Para ser dirigente esportivo Se no futuro Eu puder ajudar o Paranaclube Muito que bem Eu sou um profissional da área Muito bem Muito bom Gente Eu acho que a gente Está começando a caminhar Para a finalização do programa Mais uns 10 a 15 minutos Que já estamos Já com uma hora Praticamente No programa Mas Nela Tem a pergunta Que todo mundo quer saber Porque Essa A pandemia Afastou E aí Os caras já estavam assinados E aí Ninguém assinou E aí Veio a pandemia E o mundo acabou E aí E os russos? Pois é O que dizer dos russos? Eu tive a oportunidade De acompanhar O presidente Leonardo E alguns outros diretores Que ele escolheu Naquela época Para receber aqui O O O Serguei Receber O Roma Enfim Então não tem nada De fake Nessa Nessa conversa De fato Eu posso dizer Que eles estiveram aqui Que o assunto Foi muito Detalhado O presidente cuidou Pessoalmente Dessa questão Mas Tínhamos Entre esta Esta relação A figura do chinês Chinês era o cara O brasileiro Que interagia Na posição Paraná E os russos E Até onde eu fiquei sabendo Parece que ficou com ruído Na relação Do chinês Com os russos Mas o Leonardo Está atento a isso Está Resgatando Essa Essa conversa Com os russos Eu acho que Esse assunto Não morreu ainda Só que o Paraná Passou Na época O Paraná Precisava de dinheiro É um aporte deles Para poder pagar Salários Compromissos Como vocês lembram Em 2019 Nós avançamos Na volta do Brasil E conseguimos pagar Isso Então talvez Agora Seja diferente A conversa Talvez o que o Paraná Propõe aos russos Seja diferente Do que eles Estavam propondo Em dezembro As coisas mudaram O que eu posso dizer E falo que Pela minha percepção Não é que O Leonardo me contou Ou que Alguém veio e me disse Uma música que ele falou É que o assunto não morreu Por que que não morreu? Porque o Paraná Clube Mostrou a seriedade Das suas finanças Mostrou A sua centralização judicial O compromisso que tem O pessoal teve Com seus representantes Visitando o judiciário Conseguindo entender O que é o clube Eles conseguiram entender O que é o nosso patrimônio A questão da Vila Capanema E que faz que está Os nossos atletas A tradição que nós temos Na revelação de talentos Então eu acho que é um assunto Que tem muito ainda Por acontecer Agora Isso não é uma chave de luz Que você liga e desliga Fechou ou não fechou Depositou dinheiro ou não depositou As coisas não são tão simples assim O que eu posso dizer para o torcedor É que é uma relação Construída Hoje está muito na moda Que grupos internacionais Tenham vários clubes Em várias localidades Eu não vejo por que O Paraná não ser assediado Por eles Ou por um grupo nacional mesmo Então eu acho que nós estamos No caminho Nós temos um processo construído Para podermos ter um parceiro Agora Um parceiro Sobre nossas regras A gente não pode também Ter uma parceria Por ter Ah, parceiro que venha Que diga aqui Agora Vai ser assim Não Eu acho que nós precisamos ter também O cuidado Para termos um parceiro Que entenda As nossas regras O nosso protagonismo É, com certeza Como foi o A gente estava conversando No último programa Falando sobre essa situação Inclusive citando Que eu não vejo com bons olhos Por exemplo O RB Bragantino Né, cara É um tipo de parceria E para mim Do Paraná Clube Eu não enxergo Que seja bom Nem para o meu coração Para a Nista Nem para outros tipos De situações Mas Assim Eu vejo Eu avalio assim Só dando um palpite final Das minhas ideias O que levou muito Nelo E Yuri E Felipe A todas essas Essas dúvidas Essas polêmicas Essas buscas De resposta Tanto quanto O silêncio muito grande Que veio da diretoria O silêncio muito grande Do próprio presidente Leonardo Oliveira Né Que acabou não dando Não dando Um sinal de luz Para a torcida Às vezes eles dão O Paraná Clube Tem uma mania De dar muita atenção A alguns meios De comunicação Que nos prejudicam muito E esquecem Dos meios de comunicação Como nós TV Voz da Vila Sabe Que tenta fazer Um trabalho Para ajudar E eu acho Que de repente Se tivesse sido Mostrado um pouco mais Da forma como você Está fazendo hoje Nos deixando A par de tantas coisas Que a gente nem imaginava A gente desejava Mas não imaginava Eu acho que Diminuiria um pouco Essa polêmica toda Em cima dessa diretoria Que eu não vejo Com maus olhos Eu vejo com bons olhos Essa diretoria Só pelo fato De você ter Uma situação Em que você consegue Colocar Trabalhar Para as finanças Do nosso clube Entrar nos eixos Cara Eu vejo isso Fantasticamente Entendeu Eu já estou cansado De ver Atrás do salarial Essas coisas todas Então assim Eu acho que isso é legal Eu quero agradecer muito Você trazer isso tudo Para a gente É uma questão De perfil Legal Bacana Me sinto feliz também Mas é uma questão De perfil Eu acho assim Que por exemplo Muita gente reclama Disso do Leonardo Talvez dessa falta De diálogo Mas é que em alguns momentos O cara é tão bombardeado Na sua essência Como homem Pai de família Tem uma família linda Maravilhosa Um cara que é paralista Que vem da arquibancada Como a gente Talvez o primeiro presidente Da história Que tenha vindo Da arquibancada Como nós E que tenha feito Tanto pelo clube O ato trabalhista Gente É a grande revolução Tricolor Daqui a 50 anos Quando a gente já tiver Campeão brasileiro Já tiver a nossa vila Já tiver um monte de coisa Nós vamos lembrar Da gestão do Leonardo Porque foi um cara Que silenciosamente Trabalhou para isso acontecer Vocês lembram Quando foi anunciado A centralização judicial Isso é um patrimônio Do clube Nós temos que cuidar disso Como a gente cuida Do canal Que é nosso volante Que dá nossa base Que vai nos dar Muita alegria ainda Então é a maneira Do cara É o perfil dele Ele trabalha silencioso Ele trabalha quieto Mas tem tido bons resultados Tem tido boa participação administrativa Infelizmente O torcedor Na regra geral Busca muito O resultado esportivo Ah vitória Quero vitória Quero ganhar tudo Quero ganhar tudo Nem sempre dá Nem sempre dá E aliás Há muito tempo Não tem dado Então só que a gente Precisa respeitar isso Eu tenho convivido mais Com o Leonardo E posso dizer para vocês Um baita sujeito Um cara legal para caramba Um cara que ama o Paraná Que chora pelo Paraná Que sofre como a gente sofre Quando tem derrota Que quebra a porta Lá no Camaroto Quando o time lhe abre um gol Quando perde Sei lá Ele O Leonardo é um baita sujeito Um baita paranista Eu tenho certeza que Se as pessoas tiverem oportunidade De conversar com ele De dar mais oportunidade De ele explicar De conversar as coisas Ele O cara vai se convencer O cara é do bem O cara é gente boa É o O Leonardo Eu tive a A oportunidade De entrevistar ele Num jantar lá no clube É Achei ele Uma pessoa dele Muito Uma pessoa humilde Assim Foi Atendeu a gente E E a gente sempre vai Vai criticar Quando é para criticar É A gente é um espaço democrático Mas Vale ressaltar O seguinte A gente não pode simplesmente Fazer aquela crítica vazia Às vezes Como o Nelo falou O cara tem família Você defenestrar a imagem do cara A nossa crítica aqui é pontual Eu acho que o Leonardo Oliveira Ele chegou num momento Que o Paraná Clube Estava precisando De uma gestão Profissionalizada Com uma pessoa Com experiência Em administração E nenhum outro Presidente Se inscreveu Não tinha outra chapa Corrente Quem deu a cara a bater Foi o Leonardo Então isso é importante A gente ressaltar Porque depois É muito fácil Criticar Só que Você tem a cara a bater Então Eu acho muito bacana Isso do Leonardo Que ele assumiu O Paraná Uma situação Que estava muito ruim 2016 A gente estava lutando Para não cair 2015 2016 2016 2016 Ele foi se reestruturando Então a gente tem que valorizar isso Que o Nelo Foi O Leonardo Foi um cara Que assumiu o time Num momento muito difícil Foi a pessoa Que teve a coragem E lógico Quando a gente Vai criticar A gente coloca isso Em consideração Eu acho que Ainda também Falta um pouco De Talvez de arrojo Eu acho Que o Leonardo Por trabalhar Com administrativo Ele é mais pé no chão É importante Ter questão financeira Ter um equilíbrio E tal Eu ainda acho Que falta mais arrojo A questão De empreender De investir E tal Mas tudo bem Eu acho que A gente tem que reconhecer Que a gestão Está sendo positiva E bom Para Fazer mais um comentário Em relação ao Nelo A torcida Foi muito bom Que você pôde explicar Aqui Tem algumas pessoas Que ficam magoadas Você Está deixando claro Para as pessoas Colocando a tua versão Mas eu acho Que você está aí Você é um exemplo Que a gente tem que ressaltar Você está aí Está sendo propositivo Isso que eu acho importante Você está aí Está dando a cara a bater Está com ideia Está dando consultoria Para o clube Eu vejo que você pensa Que futuramente Me dá a entender Que você quer Assumir uma função É um cargo De mais importância No clube Então eu acho que é isso Antes da gente criticar A gente tem que falar assim O que você está fazendo Depois do clube Então Isso é importante Vamos ser propositivos Não vamos só fazer uma crítica No vazio Defenestrar as pessoas Tem que ser propositivo Trazer propostas Viabilizar ideias Eu acho que isso é importante Que a gente tem que colocar Na balança Antes de criticar Então é isso E outra questão Yuri A gente precisa falar Com os nossos irmãozinhos Paranistas Que vão lá no Twitter Que xingam a gente Idiota Não descia o canal Isso aqui Quem não conhece Que compre Então Gente Parem com isso Vamos criticar As ideias das pessoas Vamos criticar Posturas De realização Ou de não realização Agora Inventar a coisa Ah O cara é funcionário Do clube O cara ganha dinheiro Do clube O cara é isso O cara é O canaga O cara Pô Isso Poxa Na verdade Se o filho do cara Lê um negócio daquele O cara vai dizer Pô pai Você é um imbecil Você está xingando Uma pessoa que você não conhece Que você nunca viu na vida Um cara que tem família Um cara que tem boas intenções Para o clube Que talvez você mesmo torça E você vai na internet Sem coragem de xingar o cara Vou dar uma explicação Para vocês Do que aconteceu O outro Eu moro aqui Em frente Aquele acampanema Isso Só nós Vamos Vamos nessa polêmica Sobre Eu nem quero citar o nome Da pessoa Até porque Ele publicamente Ele sabe Que eu não me bato Muito com ele Mas de qualquer forma Toda essa polêmica Que houve ontem E falaram também Nelo Devido a toda essa conversa Que a transmissão Que estava sendo feita Pode dar problema Para o Paranaclube Não sei o que Dá uma Explicação para a galera Absolutamente Eu moro aqui No hotel Real Plaza No flat Eu moro aqui E eu Na janela Do meu apartamento Eu botei uma lentezinha Daquelas Do celular Que você amplia E liguei E fiz uma live Do jogo Ora Eu estou na janela Do meu apartamento Eu tenho o direito De captar as imagens A transmissão É uma outra conversa Mas isso é uma coisa Do Nelo CPF Nelo Com o Adazone Que é a autora dos direitos Enfim A proprietária dos direitos Com Seja quem for É uma questão pessoal minha Eu não estou dentro Da tela capanema Eu não sou funcionário Do clube Eu não sou presidente Do clube Não fui eu que celebrei Contrato com a empresa Ou qualquer coisa do gênero Então É Alguma pessoa Que fala o negócio A pessoa que fala o negócio Ela desconhece minimamente Questões de direito Conhece minimamente Mas aí Eu estou lá Fazendo Essa live E alguns amigos Eu estou assistindo Daqui junto com você Claro que a intenção Não era Deixar por muito tempo A ideia Inclusive eu tinha Conectado na banda B Na Transamérica Eu parei pelas redes Porque daí a gente Conseguia ter a imagem Aqui do meu celular Com o rádio E foi aquela brincadeira O cara chega na minha página E diz assim Seu imbecil Você é o funcionário Do clube Quem disse isso Foi um jornalista Um menino Chamado Gui Moreira Que é conhecido Da nossa torcida Mas assim Frontalmente Me xingando Não me conhece Nunca falou comigo Nunca Não sabe nem quem eu sou E aí o cara chega Com esse tipo de Afogância De petulância Já tem muita dificuldade Em escrever textos Que sejam aceitos Por nós Pela nossa comunidade Pelos nossos torcedores Aí o cara vai lá E faz um papelão desse Entra na internet Xingando pessoas Depois vai pro Twitter Me xingando de idiota Eu sinto muito por ele Eu sinto muito Porque quer me criticar Não faça isso Isso não está certo Você não deveria transmitir o jogo Porque você pode prejudicar você O clube não Porque como eu disse Jamais o clube vai ser prejudicado Porque eu não estava lá dentro do estádio Mas Mais que isso Eu quero dizer pra vocês Que É importante tratar esse assunto Porque eu acho que a Federação Parnaense Errou redondamente Nessa retomada do futebol parnaense E vou explicar Por que eu acho que ela errou Porque o contrato Já estava celebrado Com a da zona E nós precisamos forçar As pessoas a ficarem em casa Nós estamos vivendo Um período de pandemia Onde ninguém tem dinheiro Então não seria muito interessante A Federação Chamar uma emissora De televisão aberta A massa Por exemplo Que é do governador do estado Fazer um acordo E dizer Olha Aqui no canto direito Está a massa Aqui no canto esquerdo Está a da zona E eu quero dizer pra vocês Que por requisito Nós vamos voltar a jogar bola Mas nós vamos ter que ter Liberação Pública Das imagens Que história é essa De ficar cobrando Nesse momento Onde ninguém tem dinheiro Vocês sabem que a NFL Fez um contrato novo Agora lá É a maior competição esportiva Do mundo São quase 9 bilhões Em reais Destinados a uma competição esportiva O contrato deles Novo É de TV aberta Não tem nada de streaming Tem TV aberta Por quê? Porque as pessoas Estão em dificuldade Não podem pagar Então Erra a Federação Paranense de Futebol Em não chamar pra mesa Uma emissora de televisão Pra poder dar A nós todos A possibilidade De vermos um jogo Sem ter que pagar Agora Eu não sou dirigente Eu não sou o cara Que estou assinando o contrato Também não estou criticando o Leonardo Porque aliás O Leonardo foi voto vencido Pra retomada da competição Mas se eu sou dirigente Da federação Eu ia ter colher Pra chamar esses caras Da da zona E falar Aqui não meu amigo Aqui não Vamos recompensar Esse contrato Aí depois A gente compensa Depois de uma outra forma Mas agora O Campeonato Paranaense Só volta Se tiver televisão Aberta Mas essa é Essa é a cara Da Federação Paranaense Que me desculpe Nunca valorizou Nenhum dos clubes Paranaenses E principalmente Paranaclube Cara Eu tenho um asco Contra a Federação Paranaense De futebol Olha Deixa eu fazer um outro registro Sobre o jogo de ontem Que pouca gente falou O que a nossa torcida fez ontem Foi algo de extraordinário Que nunca ninguém vai ver no Brasil Primeiro que é Nossa torcida já é Diferente Nossa torcida é aquela Que apoia o tempo inteiro Mas ir à vila Decorar a vila Do jeito que foi Colocar as bandeiras As faixas Os jogadores Eu conversei hoje Com um jogador Que esteve lá E ele disse Poxa Eu nunca vi isso Imagine quando tiver jogo Que a torcida puder entrar Falei É Se prepara Você não conhece A força da nossa torcida Então Paraná isso Para a nossa turma Independente Inclusive Tinha O som da torcida No alto-falante Tinha Tote Tinha som Tinha bandeira Tinha faixa Tinha tudo que você puder imaginar Muito legal Os jogadores reconhecem isso Foi muito legal Gente Yuri Para fechar A gente fechar essa live Com uma hora e quinze Já temos quase Pots Estamos 111 pessoas Chegamos a 129 Viu O Felipe Tem mais um gole Para terminar Eu vi que o copo dele Está vazio Já O Felipe Já está desesperado Então é o seguinte Yuri Considerações finais Alguma pergunta Que você possa fazer Num cunho rápido Para o nosso amigo Nelo Ou não Oi Yuri Teu microfone Está desligado Microfone Aí Ariel Desliguei aqui Não A pergunta Na verdade Era só mesmo Eu queria Que o Nelo Tivesse a oportunidade De colocar Público Algumas coisas Que o pessoal Conteste E tal Não tenho Nenhuma pergunta Mais a fazer Ele já explicou Aqui como está O pé com os russos O andamento A questão da Vila Capanema Era uma explicação Importante Quem chegou agora Vai poder ver O vídeo na íntegra Mas eu acho Que é isso Resumindo O que o Nelo Falou A gente não está Mais negociando Com o Pires na mão Agora a gente Tem que melhorar Essa forma de negociar Seja com um investidor Russo Seja com um investidor De outro país Eu acho que a parceria Com os chineses Se for possível A gente apresentar Um projeto da Vila Capanema O 5G É de extrema importância Muito interessante Para o clube A gente Nesse novo normal Se adaptar A questão de você Escolher a câmera Do jogador Enfim Tem muitas coisas Interessantes Para a gente poder Estar implantando Daí tem a questão Do Felipe Chimenez Que a gente comentou Até no jogo passado Aqui no No programa passado Que eu Não Particularmente Não vejo Ele com bons olhos Nessa negociação Espero que ele Não continue Particularmente Eu não acho Ele uma pessoa Com um perfil Para o Paranaclube Mas era só Essa pitadinha De pimenta Para esquentar O final Do bloco Do programa Mas é isso E para finalizar Eu acho que A Paranaclube Tem que ser mais Propositiva A gente Falar de ideias E contestar As ideias Não Defenestrar As pessoas É isso aí Muito bom Muito bom Felipe Algum comentário A terceiro No final Dessa grande Transmissão Dessa live Cara Como o Yuri Citou Eu acho que Foi importante A gente trazer A figura do Nelo Hoje Principalmente Porque tinha Toda uma situação Por trás De realmente Não saberem Como estava A situação Com esse Aporte financeiro Se vem Ou se não vem O porquê Que Deu aquela estagnada Qual que era A relação Do Nelo Com o clube Que acho Que era Um principal Ponto Que Quem acompanhou E quem vai Acompanhar Depois Vai conseguir Ficar Ficar Atento Sobre isso E uma última Questão Nelo Eu quero saber Como que está Hoje Você até falou Que o pessoal Fez uma Historia No financeiro Do Paraná Como que está O clube hoje Como que está A saúde financeira Do Paraná Hoje Tem salários Atrasados Tem direitos De imagem Atrasada Como que está A saúde financeira Do clube Hoje Se você tem Algum Respaldo Sobre isso Olha O que eu posso Dizer É o que Disse o doutor Wally Que é o juiz Da causa Que curta Da centralização Judicial Ele Emitiu Recentemente Um parecer Dizendo que O Paraná É um exemplo De gestão De que Ele inclusive Liberaria Na fase Da pandemia Que o Paraná Se utilizasse De 100% Das receitas Que como vocês sabem Há uma divisão 80% Para gestão E 20% Para pagamento Das dívidas E o juiz Disse Ok 100% Será destinado Esse despacho Inclusive Ficou público Foi publicado Na internet Muita gente viu Então Então Com base Nisso Eu respondo Você Como que as Coisas estão O juiz É um membro Do judiciário Que não tem Vínculo Com o Paraná Uma figura Absolutamente Isenta Uma figura Absolutamente Devotada Pela Realização Do cumprimento Da legislação E o juiz Entenda o Paraná Dessa forma Eu só gostaria De sempre lembrar Disso Eu acho Que o torcedor Que ficar Com vontade De fazer Mimimi Na internet Vai lá Puxa o despacho Do juiz Lê aquilo Vai ao banheiro Toma um banho Frio Quente Sei lá o que Acalma a cabeça E entenda O Paraná Clube É sim diferente Nós conseguimos O presidente Leonardo A sua diretoria Conseguiu ter Hoje Um patrimônio novo É um emblema Que é a centralização judicial Então As coisas vão em ordem As coisas estão bem Claro que Existem situações Que em alguns momentos Elas não estão adequadas Que falta alguma coisinha A gente está no processo De recuperação É evidente que sim Mas Tenho certeza Que o despacho Do juiz Ele traduz Todas as nossas dúvidas Muito bom Muito bom Vente Para terminar Nelo Eu quero realmente Agradecer E deixar aberto Aqui o canal Para quando você Quiser voltar É um prazer enorme Ter recebido você aqui Trouxe para a gente Foi sensacional A participação De galera Na internet A participação De todo mundo A conversa Foi maravilhosa Foi tudo Foi tudo legal E eu quero agradecer muito E estenda Um convite Ao presidente Leonardo Oliveira Se você puder fazer isso Para a gente Claro O canal está aqui aberto O canal está aqui aberto Para que ele possa vir E possa conversar Uma conversa dessa Que nós tivemos Que ele possa ter Essa conversa com a gente Vai ser uma honra Para o TV Voz na Vila A gente Chegar nesse nível De ter o presidente Aqui no nosso canal Eu agradeço muito A sua presença Nelo Cara Eu que Na verdade Sou suspeito aqui Para falar do canal Porque há muito Falam para o Yuri Yuri TV Voz na Vila Tem Poxa Marca Das coisas que a gente acredita Leva o nome da nossa vila No programa E acho muito bacana Essa iniciativa Nós, torcedores Nós precisamos Nos reunir mais Através das lives Através desse contato direto Ninguém aqui é o dono da verdade Me desculpa Se em algum momento Fala aqui para os outros Se a gente encontraria a expectativa É que eu sou assim mesmo Eu tenho essa posição Clara, firme Eu me Eu boto Peito mesmo Na frente das coisas Estou sujeito a errar também Então por isso Se algumas pessoas Não entendem Às vezes a postura da gente A gente aqui pede desculpa Mas é isso Nós precisamos nos reunir mais Mando um abraço também Para o senhor Luiz Para o Eduardo Do lado do pessoal Do Paraná na web Enfim Todos esses grupos As grades da Vila As meninas Tem muita gente se organizando aí Para 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 poder falar Do Paraná E acho que isso Contribui muito Eu sempre que posso Estou antenado Estou atento Estou ouvindo Porque É da arquibancada Que vem as soluções Afinal de contas Todos nós Estivemos Nas arquibancadas Então Tenho certeza Que nós teremos Boas soluções É isso aí Galera Muito obrigado Valeu mesmo Nelo valeu Yuri valeu Felipe valeu Um abraço Um abraço Para toda essa galera Se você Se você aí É empresário Se você quer levar Seu nome Juntar seu nome Com um nome forte Vem com a gente Patrocina o TV VandaVila Lives todas as Segundas-feiras Lives todas as Quintas-feiras A gente vai ter também Após jogos A gente vai fazer Cara Esse novo projeto Do TV VandaVila É para bombar E para deixar o torcedor Abastecido de informações Beleza Um abraço Um beijo No coração De todo mundo Fique com Deus E ó Quinta-feira A gente volta Para falar Da nossa classificação Abraço Valeu 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 Agora termina O teu gole Termina a cerveja Agora vai Tem cerveja ainda? Tchau gente Um abraço Tchau 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 Valeu Tchau